Chegando a Avenida Pento Gonçalves, mais futebol. Mas será que é só futebol mesmo? No estádio mais antigo do Brasil em atividade, já desfilaram craques que vão e vêm. Outros que o torcedor não vê faz tempo, mas que deixaram uma saudade. E como esquecer 2002, Copa Sul Minas. Aquele time de Paulo Baier, Michel Bastos, Samuel, trouxe a pelotas gigantes do futebol brasileiro. Teve a oportunidade do Brasil conhecer um pouquinho da história do nosso querido clube. Ser a nossa fonte de inspiração, no sentido de que a gente possa retomar o nosso caminho. Aqui mostramos e aprendemos que lugar de mulher é onde ela bem entender. As lobas transformaram pelotas em celeiro de craques e conquistas. A gente fica muito feliz quando revela valores, como a Andressinha, como as 22 meninas nossas que jogaram no Pelotas e estiveram em seleção brasileira.